Tá rec? É pra eu olhar pra onde? Ah, não pode ir lá pra cama. Tô fumando 4K. Aparece as minhas rugas. Não pode falar palavrão, né? Eu fui surpreendente. Talvez tenha chorado um pouco. Tateando. Cara, a Raquel tá... Azul. Ah, eu acho que ela vai trazer mais dinamicidade pra série com a entrada desses novos personagens. A construção também das cenas e dos núcleos. Eles estão conversando muito. Então, eu acho que vai ser uma série muito mais dinâmica do que a primeira. Ah, um shot, com certeza. Acho que ela tem que aprender a se enfrentar mesmo. Aprender a dar uma enfrentada na vida. A lidar com as consequências. A parar de ter medo. Acho que ela é muito medrosa das coisas. Parece que ela é corajosa por querer ir pra França e tudo. Mas eu acho que a Raquel é totalmente covarde, assim. Quando eu li o roteiro, eu tava amando muito a Patrícia. Aí agora, eu tô amando muito a Silvia, cara. A Silvia, pra mim, é... Ah, eu acho ela muito humana. Eu acho ela muito humana. Ela é atrapalhada. A intenção é boa. Ela não tem uma má intenção. Ela só se atrapalha. Ela não sabe lidar com a vida. Então, ela vai se atropelando. E eu acho que a maioria das pessoas, elas se identificam com isso. Porque o mundo é meio atrapalhado, eu acho. A gente é ótimo pra dar conselho pros outros, né? Bacana. Ah, com certeza absoluta. Eu tô rindo muito pra Raquel. Tá difícil fazer as cenas de tanto que eu tô rindo da Raquel. O lugar que a Raquel tá nessa temporada é engraçado, assim. É cômico. É um trágico cômico. Eu me identifico bastante com esse momento. Pode falar? Bacana. Tô nervosa. Não sei o que as pessoas vão esperar da Raquel. Eu tô apaixonada pela Raquel nessa segunda temporada. Ela tá super humana. Aliás, essa temporada inteira. Todos os personagens, eles estão incríveis. É difícil escolher um preferido. Eu acho que não. Eu tô usando uma... Uma moto. Oi, cara do som. Cara do áudio. Então, eu espero que a galera embarque com a gente nessa história. Porque tem muita história pra contar ainda. Eu tô apaixonada pela Raquel. Eu tô apaixonada pela Raquel. Eu tô apaixonada pela Raquel.